E é isso aí pessoal, começando mais um vídeo aqui de Farm Simulator 22 e sem tempo para gravar, mas enfim, não faz muita diferença mesmo, então vou pegar aqui a motocicleta, vou dar uma olhadinha aqui na roça, um mapinha simples aqui, que é o Paranal Camp Mass Map, mas esse mapa aqui eu já estou doido já para pular fora, porque aqui é sem futuro, para mim é sem futuro, é um mapa muito pequeno, eu não gosto de um mapa pequeno, ainda mais para quem gosta de caminhões, quem gosta de andar, o bom desse mapa é que ele tem muitos morros, mas é um mapa muito pequeno, se esse mapa fosse pelo menos 4x, que eu também acho pequeno, o mapa bom é 16x, o mapa 4x é pequeno, e eu não estou de brincadeira pessoal, estou falando sério, uma topiba eu achava bom, mas ainda acho pequeno, e esse mapa aqui se você usa terra farm, ele dá muito problema, então infelizmente não é uma boa opção, se você gosta de terra farm, eu gostei de terra farm, eu quero usar o terra farm, mas infelizmente o Camp Mass Map, você tem que ter paciência, se você quiser jogar com ele, se você quiser usar muitos mods, terra farm, cara, pode ter paciência, porque até você abrir o seu save, 2, 3, 4 vezes aí você tem que carregar aí, porque não é compatível, não é compatível mesmo, buga bastante, enfim pessoal, é um mapa que eu gostei muito, porque é do Paraná, e eu gosto do estado do Paraná, eu gosto da geografia do estado do Paraná, gosto do Rio Grande do Sul também, acho muito legal, porque essas árvores, essa geografia, essa topologia, eu gosto muito, por isso que abandonei o Mato Piba, porque não tem esses morros, plantar assim nesses lugares, essas baixadas, sabe, então é isso que eu gosto aqui no mapa da região do sul do Brasil, é que os campos são bem montanhosos, e aí dependendo da situação, é um desafio você colher, você plantar, você fazer algumas tarefas aí, porque o caminhão ou carreta não fica plano, o desafio acaba sendo maior, qualquer coisa pode atolar, e aí fica mais interessante para quem gosta de andar de caminhão, quem gosta de usar a potência e as caminhões reduzidas, o Fuscão está no jeito, né, a gente vai explorar o mod aí ao máximo possível, eu tenho já, pessoal, uma frota planejada de caminhões aí para o Farm Simulator 25, fiquem tranquilos, mas já aviso logo que vai ser meses de trabalho aí para poder tirar o projeto aí da prancheta, né, porque tem que modelar tudo, peças, mais peças que não existem, como o Fuscão mesmo, que a gente fez as rodas, para quem me segue no Instagram, a gente está acompanhando todo o projeto, eu estou mostrando lá as peças que estou fazendo, todo dia, volta e meia, eu posto uma, duas ou até mesmo quatro fotos de peças que estou modelando, e claro, pessoal, é importante falar para vocês que quando vocês estão vendo um Stories, nem sempre aquele Stories é no momento, ou seja, eu tiro a foto agora e posto agora, não, é quando eu tenho tempo de postar, porque, meu, trabalhar com modelagem, com mod, você sabe, não tem tempo para nada, ou você faz o trabalho, ou então você vai fazer outra coisa, e isso aqui, pessoal, é um trabalho que não dá para você fazer duas, três coisas ao mesmo tempo, ou você vai fazer o trabalho, ou então deixa para lá, entendeu? Não dá para você fazer mod assistindo sério, não dá, você tem que, sabe, no máximo, botar uma música ali, instrumental, o que for ali, que não atrapalhe sua concentração, e vai fazer, vai trabalhar, vai modelar, vai fazer o que tem que fazer, entendeu? Mas, se não for assim, esquece, não sai do papel, fica só na imaginação mesmo. Aí, pessoal, com isso, nunca mais joguei Farm Simulator, nunca mais tive tempo de gravar nada, e hoje, pessoal, para não tomar muito meu tempo, eu vou só levar o trator ali no campo e vamos se embora, não vamos ficar plantando, fazendo nada, não, tem que cuidar, tem que, sabe, ver o que tem que fazer e cuidar, vamos lá, vou, meu D14.000, que esse D14.000 aí, eu vou ter que fazer um para mim, que esse daí está longe do que eu quero que seja feito, enfim, depois nós conversamos sobre isso, pegar o Fuscão. E é isso aí, pessoal, a gente vendeu um monte de equipamentos que a gente tinha, a gente deu fim a muita coisa, ficou só mesmo o básico do básico, e está ali, pessoal, nosso trator aqui é esse aí, é um Valmetinho, está ali com a grade, já um arado ali, grade aradora, e aí é nosso queridinho, né, o nosso Volkswagen 13130, está ali, ó, Cibramar, Cibramar, pessoal, é a concessionária da Volkswagen lá em Santo André, quer dizer, era, né, porque a Cibramar, pelo que eu pesquisei, não existe mais. Está ali, pessoal, vamos fazer um arzinho, mas o compressor ali, o reservatório de ar está cheio, o compressor só liga quando o reservatório começa a ficar com falta. A capacidade máxima de ar desse caminhão é 80 litros, eu coloquei 80 litros, capacidade máxima de ar comprimido. Então, qualquer coisinha, se você ficar usando muito freio, vai secando o ar, ele liga o compressor para ele completar, encher o reservatório e você consegue acompanhar ali pelo reloginho. Está vendo ali, ó, tem um reloginho só para mostrar o quanto de ar tem. A Cibramar, 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 Cibramar e Cibramar, Cibramar e Cibramar, 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 Cibramar e Cibramar, Cibramar, Cibramar e Cibramar, 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 Cibramar e Cibramar, Cibramar, Cibramar e Cibramar, Cibramar, Cibramar e Cibramar, Cibramar e Cibramar, Cibramar, Cibramar e Cibramar, Cibramar e Cibramar e Cibramar, Cibramar e Cibramar, Cibramar e Cibramar e Cibramar e Cibramar e Cibramar e só não pode distanciar muito a câmera porque senão ele acaba ficando sem som o som dele ficou com alcance curto mas isso é bobagem de resolver vamos lá Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Pessoal, MWM 229-6 de 130 cavalos aspirado. A gente está na reduzida. Quarta reduzida, vamos colocar simples. Está aí pessoal, está na quinta reduzida e a gente vai descer aqui com muito cuidado que essa descida aqui, ela dá de cara com a subida, mas é perigosa. Então está ali a quarta reduzida e lá vamos nós. Vou pegar o piscar alerta aqui, igualzinho no American Truck Simulator, que assim eu vou alertando ali o pessoal que vem atrás. Não sei se fazem isso aqui no Brasil, mas no American Truck Simulator, eu já vi também na vida real, os caras ligam o piscar alerta na descida de serra para alertar quem vem atrás, que ele está lento, que está devagar. Mas aqui parece que o piscar alerta você só usa se estiver parado. Essa regra do piscar alerta, eu não sei direito como funciona aqui no Brasil. E olha que eu sou habilitado, mas faz muito tempo que eu não dirijo, que eu não saio no trânsito. Porque primeiro não tenho carro e segundo não tem necessidade, ainda que eu tivesse carro, o carro viveria na garagem. A cidade que eu resido, tudo é pertinho e a grande maioria das coisas hoje é digital, então dificilmente eu preciso sair de casa e quando eu saio eu vou a pé para andar, porque eu ando pouco. Até o trabalho mesmo é dez minutos eu estou no trabalho, então não preciso, sabe, me locomover de carro. A não ser que seja uma coisa assim mais, que eu precise mesmo de um carro, é uma emergência, alguma coisa do tipo, aí a gente chama o Uber, né, mas fazer o que, né? É o mesmo, nem Uber direito eu chamo, é raro eu chamar o Uber, é raro mesmo. E a minha CNH já venceu já tem quatro anos, eu nunca renovei a minha CNH. E por quê? Porque eu tive uma lesão no ombro, eu desanimei, eu gosto de pegar o volante com as duas mãos, eu não pego o volante com a mão só. Entende? Cada um tem um jeito de dirigir e o meu é que nem um piloto de carro de corrida, cara. Eu pego no volante com as duas mãos mesmo, com vontade mesmo, que eu esteja a dez por hora, meu, é costume, sabe? Muitos anos fazendo a mesma coisa, aí você tem uma lesão que você não consegue dirigir mesmo com a total, com o total controle do carro, meu, aí você fica desanimado. Eu mesmo, ligo não para renovar a CNH, é um documento que já está aí e tal, antes de completar cinco anos, aí eu renovo só para pegar o documento aí mais dez anos e depois disso, largar de mão. Ah, carro automático você dirige com a mão só? É, dirige, né, que nem o simulador aqui, eu dirijo com a mão só, mas não é a mesma coisa. Dirige aqui com calma aqui, porque eu vou deixar o trator ali, eu vou colocar o caminho ali naquela baixada e vou descer o trator ali. Eu era para ter feito uma rampa, mas não fiz, mas vai assim mesmo. Bom, pessoal, já são, pessoal, dez minutos, onze minutos de vídeo. Pessoal, todo mundo já abandonou o vídeo já faz tempo, já estou aqui falando sozinho, mas está valendo. Não, não, não. Tchau, tchau. 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 E claro que eu tenho projeto de Peterbilt para o FarmTem, mas eu não vou falar o que eu vou fazer. Deixa para quando estiver pronto vocês verem. Já comecei a trabalhar? Não. Estou dando atenção total a esse caminhão aqui. Esse caminhão aqui e uma versão especial desse caminhão aí que quem entende vai entender o que eu estou falando. Não precisa entrar em muitos detalhes. Não precisa entrar em muitos detalhes. E acabou a pista. Vou ter que parar, fazer a manobra. O que eu não gostei desse mapa é que ele é muito pequeno, pessoal. O mapinha gostoso de dirigir. Olha que pista bem feita. Isso sim é uma pista bem feita. Muito da hora mesmo. Amei demais essa pista. E é isso aí, pessoal. Acabou, acabou, acabou. Acabou a pista. Vamos lá, dá uma ré. Essa pista, esse mapa ficou maravilhoso, mas muito pequeno. O cara, né, putz, cara. Por quê? Por quê, meu? Por que não fez esse mapa com 16x, hein? Para ter muitos quilômetros aí de asfalto, as terras bem grandes. O pessoal diz, ah, mas pesa muito. Pesa muito. Se ficar colocando muita casa, muito isso, muito aquilo, pesa mesmo. Mas se colocar uma cidade aqui e acolá, entendeu? Um povoadinho, um posto, sabe? Não vai pesar. Se você botar só campo, só árvore, só mato. E você vê muito campo, sabe? Assim, grandão, gigante, distante. E naquelas bachadas, sabe? Que você está na rodovia, você está ali e você vê aquela lavoura que faz uma montanha mesmo. Ela vai descendo, aí chega lá embaixo, lá longe, você vê um riachozinho cortando. É muito interessante, pessoal. Mas não adianta falar isso. Melhor a gente deixar para lá. Bom, agora eu vou encontrar o outro lado lá da rodovia, pessoal. Para a gente estacionar o caminhão e fechar o vídeo. E é isso aí, pessoal. O vídeo vai chegando ao fim. Se você chegou até aqui porque realmente você gostou muito desse vídeo, então não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se não for inscrito. E a gente se vê no próximo vídeo. E fui, até lá! E aí